Olá pessoal, estamos aqui na Ibramac e eu sou o doutor do laço, tá? E hoje vou mostrar pra vocês como fazer um laço fuxi, tá? É um laço simples, tá? Mas com certo grau de dificuldade, tá pessoal? Tem que fazer na maneira certa, porque senão não sai, não sai correto, tá pessoal? Eu vou fazer com a fita número 12, tá bem? De 50 milímetros, tá? E vou cortar 15 centímetros, tá? E vou selar as duas pontas, ó pessoal, juntar as duas pontas aqui e vou fazer a selagem. Lembrando pessoal, pra vocês encontrarem essas fitas lindas, tá? Você encontra no nosso site da Elastique, tá? É elastiquebramac.com.br, tá? Ó, tá selado, tá? As duas pontas, dessa forma aqui. Por que que é simples? Porque é só uma dobradura, tá pessoal? Mas, você tem que fazer corretamente, senão não vai sair correto, tá bom? Agora a gente vai na máquina PET e artesanato da Ibramac fazer a parte da amarração, tá? Bom, agora estamos na PET e artesanato da Ibramac, tá? E você está com dor todo o laço, tá pessoal? Geralmente o pessoal, pra fazer o fuchico, ele não usa ferramenta nenhuma, tá? Só que você tem que centralizar, descentralizar o meio, tá? Na hora da amarração, na hora que você for fazer a amarração, sai um nó centralizado, tá pessoal? Mas, hoje, eu vou usar a ferramenta número 12, tá? Como eu vou fazer com a fita número 12, vou fazer com a ferramenta número 12. Vou colocar na furação 3, tá? Só que vou centralizar o final da ferramenta nessa furação, ó. Exatamente assim. Se caso você for fazer com, se você tem a PET número 9, aí você procura centralizar o meio, tá? Pra você achar o meio da amarração. Tá pessoal? Agora eu vou apertar aqui com a chave. Vou deixar exatamente assim, tá? Na terceira furação, porém você arrasta a ferramenta até o final. Vou deixar assim, tá? Pessoal, uma dica importante, tá? Na hora de você fazer o fuchico, tá pessoal? Na hora de fazer o fuchico, você tem que colocar a fita em pé, tá pessoal? Ela tem que estar em pé pra você fazer o fuchico, tá? Por quê? Porque se você deixar a fita deitada assim, ela vai ficar o laço gravata, tá? Não vai virar o fuchico. Então, é muito importante que você deixe ela em pé, tá? E siga o passo a passo como eu estou fazendo no vídeo, tá? Bom pessoal, então ficou assim, tá? Então vamos lá. Vou pegar a fita, vou deixar centralizado o corte aqui bem no meio. Vou virar do outro lado e deixar ele em pé, ó. Tá vendo? Tá em pé. E aqui, ó, a ferramenta vai servir como base pra mim, ó. Tá vendo? Então sempre você vai fazer no modo padrão, tá? Pra você fazer mais rápido, ter uma produção grande. Tá? Mas antes eu vou passar o nylon aqui. Sem o nylon. Centralizar aqui. Exatamente assim. E você pisar. Na hora de você pisar, não vai muito rápido, tá pessoal? Porque senão você vai perder o laço. Vai devagarzinho. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Então agora você vai... A gente vai colocar o elastiquinho, né? Pra pet shop. Joga o elastiquinho lá atrás. Fazer a amarração. Cortar. Ó. Que lindo. Bom pessoal, antes de ir pra máquina de cola quente da Ibramac, tá? Eu vou mostrar novamente como fazer o fuchico, tá? Pra vocês entenderem direito. Tá pessoal? Coloquei a ferramenta no lado esquerdo. Tá? Por quê? Porque as furações do lado esquerdo estão descentradas. Tá? Pra centralizar o nó. Tá? Então vamos lá. Peguei a fita cortada. Tá? A parte selada você vai deixar pra trás. Tá pessoal? Você tem no meio aqui e joga pra trás. Tá? E você vai deixar o laço em pé. Tá? Deixou a fita em pé. Coloca certinho aqui. Na ferramenta, tá? Pra você fazer no modo padrão. E aí você pisa. Pisa nem muito rápido. Devagarzinho, tá? Pisou. Pronto. Dessa forma aqui. Você foi. E agora a gente vai dar um nó e colocar o elastiquinho. Passar o elastiquinho aqui no nylon. A gente vai jogar o elastiquinho lá atrás. E vou dar o nó. Tá pessoal? Cortar. Isso aí pessoal. Agora a gente vai pra máquina de cola quente fazer a parte da colagem da pedrinha. Bom pessoal, estamos aqui com a máquina de cola quente daí pra máquina. Tá? E vou fazer a parte da colagem da pedrinha do fuxi. Tá? Por que eu escolhi o fuxi? Tá pessoal? Porque é um laço simples. Tá? Com a única fita que você vai fazer ele. Barato. Tá? E bonito. Tá pessoal? Então com certeza você vai agradar muito o seu cliente. Tá pessoal? E ele tem bastante saída também. Tá? Muita saída esse laço. E vou fazer a parte da colagem. Agora eu vou escolher a pedrinha. Tá? A gente tem várias pedrinhas no site da elastiquinho. Tem a linha Pest Gramu também. Tá pessoal? Eu vou escolher uma aqui. Tá? Pedal linda. Tá? Que você encontra no site. Que é o site elastiquibramac.com.br Tá? Então vamos lá. Vou destravar aqui a tampinha da máquina. E vou pisar no pedal pra sair a cola. Passar a colinha aqui no laço. E vou ligar. Colocar a pedrinha aqui. Tá pessoal? Dessa forma aqui. Tem o elastiquinho. Que você pode fazer papete. Ou você pode colar também o bico de pato. Tá? No laço. Então é isso. E no laço. Tá? Eu vou pedir pra vocês curtir nosso canal. Tá? Se inscreva lá. Curte o vídeo. Tá pessoal? Ative o sininho pra você receber mais vídeos. Tá pessoal? Então é isso. Aqui é o doutor do laço. Tá? Da Ibramac. Então até a próxima. Valeu! Para compras de aviamentos e acessórios, acesse o site da Elastique, www.elastiquebramac.com.br Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL